Música Fala Kalassar, beleza? Aqui é o Kal E aqui é o Stark Tamo de volta pra fazer finalmente o resumo da quarta temporada de Game of Thrones Todo mundo tava pedindo Eu acho que um ou dois pediram só Só um ou dois? Ah, não, foram um pouquinho mais, mas tudo bem Vocês falaram tanto, tanto, tanto que a gente veio fazer Então vamos lá lembrar o que aconteceu na temporada 4 Música Bom, a primeira cena da quarta temporada Começa com o Tywin Lannister Que ordenou que a espada de gelo do Ned Stark fosse refeita E era tanto material bruto que ele fez não uma, mas duas espadas E uma delas ele dá pro Jaime Música É, a gente passou uma raiva Filha da puta quando a gente vê ele fazendo isso, né? Porque a gelo era maravilhosa Mas temos que convir que as duas outras espadas forjadas ficaram lindas também Com isso também a gente tem a chegada de um dos personagens mais fodas ever Que a gente tem em Game of Thrones Que é o Príncipe Oberyn Chega então em Porto Real com a sua amante, a Hilaria Sente, né? Vem pro casamento do Tyron Lannister Na verdade ele vem pro casamento do Joffrey Do Joffrey, realmente, isso aí Nisso ele tem um encontro com o Tyron E ele revela o porquê que ele tá ali de verdade Ele tá se fudendo pro casamento do Joffrey, na verdade, né? Tudo que ele quer é a vingança contra os Lannisters Eu tô falando certo, finalmente Quase Lannister 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 Tá bom Um dia eu aprendo, gente, fica tranquilo Que ele deseja se vingar das pessoas que mataram a sua irmã A Elia Martell Que era a mulher do Príncipe Hagar Targaryen O nome da Elia vai voltar mais pra frente Algumas vezes no mesmo episódio Enquanto isso, no norte O Jon Snow, ele volta para o Castelo Black Devem lembrar, na terceira temporada Ele estava numa missão em meio aos selvagens E ele apresenta um reporte, um relatório De tudo o que aconteceu Pra todos os líderes do Castelo Black Inclusive falando o que ele teve que fazer E pra obter informações E o Master Eamon, no final das contas Decide deixá-lo livre No final de contas, ele não sabe de nada É, nessas coisas que ele teve que fazer Tadinho, a gente tem tanta dó Ele teve que dar uns pega na Higret, né Isso foi bem difícil pra ele A gente sabe disso, né Pois é Lá do outro lado do mar Temos a loirinha que todo mundo ama A nossa Calice E começa a liderar um exército Pra ir em direção a Mirim Pra salvar essa cidade da escravidão Vai lá, pega seus dragãozinhos E vamos lá salvar Ela é a grande salvadora, né Ela gosta de salvar a cidade Nós temos também aí Depois o Rose Bolton retorna pro norte Pra encontrar com aquele bastardo Do Ransom Snow E ele mostra, né O Ransom resolve demonstrar Pro pai dele O quanto que o Theon Greyjoy Virou um mascotezismo dele Tá destruído, né A personalidade Quem ele era Foi totalmente reduzida Agora a uma nova Persona Que é o Fedoro Rick Ele tá todo Doutrinado pelo Ransom E O objetivo dos dois Agora é encontrar Os Starks que estão sobrando As crianças lá O Bran e o Rick Bicon Enquanto isso Além da muralha As visões do Corvo de Três Olhos Acabam levando o Bran E seus companheiros Ainda mais pro norte Apesar de estarem passando Um certo aperto aí De comida e provisões E em Porto Real O Tyrion resolve Terminar o relacionamento De quatro temporadas Com a Shai Pra proteger ela Da família dele Que a gente sabe Que a família é muito legal, né Só que ele termina De uma maneira Meio abrupta Falando algumas coisas Meio pesadas pra ela Apesar dela ser uma puta É isso que ele deixa Bem claro pra ela, né Você é uma puta Então sai daqui E ela fica meio Maguadinha com ele Inclusive ele pede Pro Varys certificar De que ela tá num barco Indo embora pra Pentos, né Que é do outro lado do oceano Que é teoricamente De onde ela vem É lá pros lados Da calice, né Exatamente E aí isso nos leva A um dos momentos Mais importantes Da quarta temporada Que é o casamento real Entre o Joffrey E a Marjorie Tyrell E a festa Que depois será conhecida Como o casamento roxo Acho que em inglês É em roxo, né Isso, é isso mesmo Casamento roxo E aí você já vê Que o George Martin Começa a criar Uma certa tendência Sobre casamentos Em Game of Thrones Ele adora casamento Tava mais ou menos Sendo tudo bem O Joffrey preparou Uma surpresa um pouco Um tanto quanto perversa Pro tio dele Porque tem uma exibição De anões ali Fazendo uma luta E matando os cinco reis Mas todo mundo Rindo das coisas dos anões Enquanto isso O Tyrion só tem que ficar Engolindo Toda a comilhação E em dado momento O Joffrey manda Que o Tyrion vá servir Vinho pra ele Como sendo Um servo dele Acontece que esse vinho Tinha sido envenenado Então o Joffrey Começa a agarrar A garganta dele E fica Aliás, spoiler alert Se você não viu Quarta temporada Você já não deveria Estar vendo esse vídeo Aliás, se você não viu Game of Thrones O que você está fazendo Aqui, velho? Não sei Não O Joffrey então É envenenado No seu casamento Aqui Merece uma menção honrosa Porque a gente Passou quatro temporadas Pra ver Esse desgraçado Sofrendo Foi muito bom Apesar que eu acho Que a cena Devia durar Mais uns dez minutinhos Valeria Muito a pena Ter toda a dor Daquele cara E a última cena Desse episódio É quando a Cersei Ajoelhada Junto ao seu filho Ele morrendo Roxo Ela fica absolutamente Fora de si De raiva E aponta pro Tyrion E já manda que o prendam Pelo assassinato Porque sempre sobe pro anão Sacanagem Logo então Depois dele ser acusado Pela irmã O Tyrion é imediatamente Preso Por ser suspeito De ter assassinado o Joffrey E enquanto isso O Tyrion já começa A olhar pro Tommen Ó filho Se é o próximo rei Aí se liga Que o negócio Vai pegar pro teu lado E ele fala Que o Oberyn E o Mace Tyrell Vão ser um dos juízes Que vão julgar o Tyrion Muito bem A Sansa Ela consegue a ajuda Do Sir Dontos Que é aquele cavaleiro Que ela tinha salvado a vida Pedindo que o Joffrey Fizesse dele um bobo da corte Quando ele veio Todo bêbado Pro torneio Isso eu acho que é No primeiro episódio Da quarta temporada né Ou é na terceira temporada É terceira É a terceira temporada Certeza Ah sei lá É por aí Ele aparece bêbado E a Sansa salvou ele Então com a ajuda Do Sir Dontos Que ela não sabe muito bem Ainda quem tá por trás dele Ela consegue sair De Kingsland De Porto Real Antes que a Barra Pegue pra ela Pelo assassinato Do Joffrey Ali todo mundo é suspeito Principalmente ela né Que é uma filha do norte Que estava por lá E o Sir Dontos Leva ela até O barco do Indinho Do Peter E ali mesmo Assim que ele entrega ela No barco O Peter Mata o Sir Dontos Porque ele sabia demais Quem não tava esperando né Que ele fizesse isso Afinal Mindinho Tá sempre lá Prontando as ruas E lá em Pedra Dragão O Davos Tá pensando em como Que ele vai fazer Pra refazer o exército Do Stannis Que afinal Tomou um pau De todos os lados né Só se fudeu Em todos os cantos E ele pensa então Em pedir um empréstimo Pro Banco de Bravos Vai pra lá Pra ver se ele consegue Alguma coisa No norte Os selvagens continuam A pilhar e destruir Diversas vilas Já dentro do reino mesmo E a Patrulha da Noite Recebe a notícia De que um bando De amontinados ali De desertores Tomaram Crassers Keep O John avisa A Patrulha da Noite Que eles deveriam Montar um ataque Pra destruir esses caras Esses desertores Porque eles tem informações Sobre as defesas Do Castle Black E aí isso pode cair Nas mãos dos Wildlings Que estão vindo atacar Lá em Meereen Quando a Daene Chega aos portais Nossa Os portões Quando ela chega Aos portões De Meereen Ela manda o Daario Enfrentar o campeão Da cidade Porque eles falam Que você não é mulher De vir aqui O Daario vai lá Dá um pau no campeão E fala que eles Têm que se livrar Dos mestres Os escravos da cidade Têm que se livrar Dos seus mestres Parece coisa de Warcraft Assim né Nessa que ela coloca Nas catapultas Um monte de Correntes né E manda por cima Da muralha Pra mandar uma mensagem Pros escravos da cidade Eu acho que Não ficou muito clara A mensagem Que ela queria passar Ela consegue fazer Que alguém Umas pessoas Do seu exército Se infiltrem na cidade E convença Os escravos A se revoltar Eles tomam a cidade E fazem uma pequena Vingança Colocando os mestres Que tinham amarrado As crianças No caminho dela Pra cidade Eles amarram Os mestres crucificados Também E deixam eles vivos Lá até morrer Enquanto isso No mar O Peter O lindinho Acaba confessando Pra Sansa Que entre ele E Olena Terrell O Joffrey For Morto Que é uma combinada Entre os dois Apesar da aliança Que ele tem Oficialmente Com os Lannisters Aliás Ele tem aliança Com todo mundo E não respeita Nenhuma né O Jaime Encontra o Teon Ele tá convencido Que ele não é culpado E ele pede Depois pra Brienne Proteger a Sansa E manda ela Junto com Podrick Atrás da Sansa Pra ver se eles Conseguem encontrar Exatamente Inclusive Pro desespero Do pai dele A espada novinha De aço valeriano Que ele recebeu Ele dá na mão Da Brienne O Jaime Tá adorando Fudeu Pra culpar E no norte O Elisertorn Aquela flor de pessoa Maravilhosa E o Janus Slint Acabam meio que Fazendo um plano Pra poder Encaixar o Jon Como líder Nessa expedição Que vai ter que Sair Caçar o Black E lá matar Os amutinados Em Craster's Keep Que é algo Extremamente perigoso E cuja chance De ele acabar morrendo E enquanto isso O Bran E toda a patota dele Acabam presos Perto da casa Do Craster E são obrigados A revelar Quem que eles são Inclusive nos raros Momentos de Fantasia Na série Sim É um dos poucos E mais ao norte A gente vê Uma cena Muito foda Que todo mundo Esperava Que é Como Alguém se torna Um White Walker A gente vê Então Um filho do Craster Que foi entregue Aquele bebezinho Foi levado Que foi levado Por um White Walker Uma das coisas mais legais Sobre essa cena É que Ela é implícita Completamente Para quem Deu o livro A gente sabe Que um bebe Foi colocado E que ele sumiu Meio que liga as pontas Que é assim Que essas oferendas Para os White Walkers De alguma maneira Pacificam eles Ou fazem um tratado Mas aqui a gente viu Em toda a sua glória De CG ali O White Walker Meio que transformando Um bebê humano Em um deles Com o animal E Aí tem a gente Que tem uma cena Muito importante Que a gente quase Não lembra dela É o Tommen É coroado Legal Pois é É importante Mas faça batido Na verdade Politicamente Foi meio batido Assim mesmo Foi meio rápido Porque na ausência De Joffrey Vamos colocar rapidinho O irmão dele mais novo Um menino bem influenciável Rapidinho Colocam ele lá E enquanto isso O Mindinho Leva a Sansa Para o Eerie Que eu não faço ideia De como chama em português É o Ninho de Águia Parece coisa do Corinthians Cara Que nojo Ué Coríntia E no Ninho de Águia Que é onde mora A tia dela Irmã da mãe dela A Lysa Então o Mindinho Pede para a Sansa Que ela Se comporte Ou finge a ser A sobrinha dele E lá em Mirim Enquanto o bicho Está pegando O Jorah Avisa A Dernist Targaryen Que a escravidão Lá em Astapor E em Yunkai Voltou Depois que ela Deixou a cidade Então ela libertou A galera falou Beleza vai nessa A gente cuida aqui E todo mundo Voltou a ser escravo E ela então Decide Postergar A invasão Que ela faria Em Westeros Para salvar Toda a baía Dos escravos E ela se proclama A rainha Alô minha baía Dracarys Vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Tem aquela cena Blaser dela ali Vai caminhando Em direção Eu lembrei Do golpe baixo Agora Exatamente Ela chega ali Toda na posse Estica ali na bancada Ali tipo Estou aqui Pagando de modelete E aqui Bem no meio Da quarta temporada É onde tem Essa trama Que mais diferencia Acho que o livro E a série Que é esse grupo De ataque do Jon Que sai da muralha E vai até Crassusky Para matar esses caras Amultinados Também serve de uma maneira De ele acabar Encontrando com o Bran E esse ataque Toma boa parte Desse episódio É muito bem feito A luta é muito legal E aí Acaba que o Bran Está entrando no corpo Do Odor mais uma vez Dessa vez Para poder matar o Locke É bom a gente deixar claro Que o Bran E o Jon Não se encontram O Bran Vê o Jon Mas o Jon Não vê o Bran Exatamente Voltando A Essos O Stannis E o Davos Então estavam viajando Lá para Braavos Até eu fiquei confuso O Davos não para Braavos O Bravo não para Davos O quê? Braavos Davos O Braavos foi para Davos É isso? E aparecem No banco de ferro Para tentar Pegar um empréstimo E aí Enquanto isso A nossa nova rainha Daenerys A rainha ainda baía Em meio a muito axé Ela começa A dar audiência Para os seus súditos Nisso ela conhece O Rizdar Zolorak Que é um cara nobre Cujo pai Era um dos escravagistas E também Ela começa a receber Pessoas Que estão trazendo ali Diversos cabras E outros tipos de animais Que estão sendo Assassinados pelos dragões Delas Que estão à solta E aí Chegamos a um ponto Bem crucial Que o Tyrion É levado Para julgamento E lógico Que a gente sabia Que todo mundo Resolveu Foder o anãozinho Então O Merry Trent O Parcel A Cersei O Varys E inclusive A Shai Que estava Magoadinha Resolve Dar um falso testemunho Contra o Tyrion E ele muito puto Decide de novo Exigir Um julgamento Por combate O que faz a gente Pensar Ned Stark Por que que você Não pediu um julgamento Por combate Porra Porque A série ia ser Totalmente diferente Puta que pariu O Tyrion Pede essa porra Toda hora O Ned não Eu vou morrer Bom A Cersei Escolhe então O Gregor Glegan O Montanha A Montanha Que Cavalga Que Cavalga Que Cavalga Para ser o campeão dela E o Tyrion Está meio desesperado Procurando alguém Porque ninguém Quer ser o campeão dele Então ele pede Para o Jaime Trazer o Bronn Que recusa ser o campeão dele Afinal né Quem é que quer enfrentar O Montanha Mas No final Numa cena muito foda O Oberyn Martell Entra até no calabouço Lá Que o Tyrion Está preso E diz que Para se vingar Ele vai ser o campeão Enquanto isso Lá no Ninho de Águia A Sansa Começa a se engraçar Um pouquinho Com o Mindinho Na verdade o Mindinho Revela que sempre amou A mãe dela E que não sei o que E toca aquele jazz No fundo E descola um beijinho Nela ali No meio da neve Mas com muita infelicidade A tia dela Já meio Obcecada Com o Mindinho Viu isso acontecer E aí começa A ameaçar a Sansa E estava prestes A jogar ela Pela porta da lua Quando o próprio Peter Entra no meio do caminho Finge que vai abraçar a Lisa E fala Não mas eu te amo Sempre te amei Não sei o que E lá E joga lá Para a morte dela E ninguém sabia né Nem estava na cara E só faltou O querido Robin Arrow Entrar nessa hora E falar né Faça ela voar Exatamente Eu acho que não Porque era mãe dele Mas tudo está valendo Pois é Mas imagina O Sir Barstam Recebe uma carta Informando que o Sorgeron Recebeu Um perdão real Por espiar A Dany Stargaryen E ele Ou seria espionar Espionar né É espionar Exato Aprende o português Primeiro filho Não E ele resolve Dar uma de X9 Vai lá E cagueta Para a Dany Que o Jorah Tinha feito isso né E ela manda O Jorah Embora de Merim E nunca mais voltar Ô dó Friendzone forever Esse realmente Friendzone forever Agora sem chance né Enquanto isso Lá no Ninho de Águia Acontece uma investigação Porque todos os lords Estão um pouco suspeitos Do próprio Mindinho E aí a Sansa revela Que ela não é tão burrinha Quanto a gente pensava Mente lindamente No meio da interrogação E salva a pele dele A Sansa deixando de ser sonsa Olha só É mas não muito né E chegamos finalmente Ao combate Que todo mundo esperava Do Oberyn Contra o Montanha E aí o Oberyn Mostra que manja muito Dos Paranauê né Começa a socar o Montanha E a gente Beleza Tamo delirando É isso aí Oberyn Fode que é ele velho Mas o Oberyn Quer porque quer Ouvi o Montanha Confessar Que ele matou A irmã dele Que ele matou Os sobrinhos dele né E nessa De ele querer muito isso Ele dá uma distraída O Montanha Pega ele E como a gente Pode falar Esmaga a cabeça dele Como se fosse uma laranja Coça próprias mãos É uma cena bem forte Essa te digo viu E ainda confessa Que foi ele né É ele confessa Ele conseguiu O que queria E aí o Tywin Que tava assistindo E era o Acho que a instância Máxima ali Decide que o Tywin Vai ser condenado Pela morte mesmo Por regicídio Pela morte do Joffrey Olha temos Dois regicidas Na família E lá a patrulha Da noite Se prepara Pra invasão Que tá vindo lá Dos selvagens E os selvagens Começam a atacar Dos dois lados Um com o pessoal Escalando a montanha E o exército Que é a Ygritte Tá fazendo parte Atacando o Castle Black Lembra eles já tinham Pulado a montanha Na terceira temporada E estavam atacando o norte Agora eles vêm por trás Então eles vêm de dentro ali Atacando diretamente O Castle Black E esse ataque É muito divertido Esse ataque A muralha Ele toma esse episódio inteiro E é absolutamente animal Todo o combate E todos os efeitos Usados Os gigantes São muito legais É nesse combate A gente tem então O pessoal Tentando se defender De todas as maneiras Então temos lá Os gigantes Invadindo Os portões E a gente tem A parte que o Graham E outros cinco caras Vão lá E não A gente vai defender E é uma coisa Muito foda Que depois Quando a gente vê O gigante morto E todos os seis caras Mortos também Ficou muito legal A gente tava esperando Que eles fizessem Mais ou menos Que nem no livro Que é o cara Que não tem um braço Não sei o que Mas mesmo essa cena Ficou legal Porque é um personagem Que tava do lado do John As quatro temporadas Então isso acabou Sendo bem foda Inclusive o Pip também morre A Ygritte dá um tiro Nele E ele acaba morrendo Nos braços do Sam Os amigos do John Vão todos embora Só sobra o Sir Gordinho Destruição em massa De figurantes Eu acho que eles estavam Querendo reduzir custos E aí a Ygritte Depois de atirar No Pepe Tava prontinha Pra matar o John Quando eles se encontram Dá aquela pausa dramática Um olha pra cara do outro Não sabe muito o que fazer Ela tá com o arco na mão E aí um jovem Que tinha sido acolhido Há pouco tempo E cuja família Tinha sido morta Nos ataques Da própria Ygritte Dispara nela Enquanto ela tava Olhando pro John E aí ela morre Nos braços dele E ele continua Não sabendo de nada E com a ajuda Do lobo gigante Do John A galera consegue Segurar o ataque Do selvagem Inclusive tem Uma diferença aqui também Duas pelo menos né Uma é que no livro O John não sabe Quem matou a Ygritte Inclusive pode ter sido ele Porque ele vê uma flecha E a segunda Que na série Tem tipo uma foice Enorme Animal Que passa ali Do lado externo Da muralha Levando uma galera Então os selvagens Saem retirada Mas o John avisa Mas o John avisa Que não vai demorar Muito tempo Então sem ter Muita escolha Ele decide Ir atravessar A muralha Para matar o Mance E aí Isso nos leva Ao último episódio Da série Que amarra Diversas pontas Preparando tudo Para a próxima temporada Então uma delas É que por exemplo O John Snow Ele vai Encontra o Mance Lá no norte Mas no meio Das negociações O exército De ninguém mais Ninguém menos Stannis Baratheon Chega Arregaçando tudo Com uma cavalaria Pesada E toma o Mance Como prisioneiro Esse é o exército Que ele comprou Com o dinheiro Do banco de ferro E aí a gente vê O Bran chegando Numa árvore de coração Aquela que ele via Nas visões dele Mas assim que eles chegam Nesse lugar Eles são atacados Por vários zumbis Ali né Não são os White Walkers São aqueles zumbis Que quando os White Walkers Matam Retornam O Jojen É morto Mas O Bran O Odor E a Meera São salvos Pelos filhos Da floresta Que foram enviados Pelo Corvo De Três Olhos Enquanto isso Em Meereen A Daenerys Tá lá como Rainha da Bahia E aí Ela recebe Um zero Que traz Não os restos De um mod Mas sim De uma pequena Criança Que foi Queimada Viva Pelo Drogon E aí Numa cena Extremamente Comovente A Daenerys Tem que Acorrentar Seus outros dois dragões Porque o Drogon Foi embora Deu linha na pipa E isso mostra ali Quão diferente ela veio Ela que tá ali como Libertadora A Libertadora Exatamente E ela prende Seus filhos Em correntes Dentro das pirâmides De Meereen Lá no vale A Brienne E o Podrick Encontram a Arya E o cão de caça A Brienne E o cão Saem na porrada É lógico Vocês acharam Que eles iam conversar E a Brienne Acaba ganhando A luta contra o cão Enquanto a Arya Dá linha na pipa E a Arya Foi também um pouco cruel Porque o cão Implora Pra que a Arya Tire ele do sofrimento E o mate Ela guarda a espada E fala Esse é o jeito De ela repagar Todo o ódio que ela tinha Pra ele E em Porto Real A Cersei Manda que o Qyburn Que é aquele Meister Com quem ela agora Tá trabalhando Pede pra que ele faça O que for necessário Pra salvar o Montanha Que está morrendo De veneno Que tinha na lança Do Príncipe Oberyn É melhor a gente Não falar mais nada Sobre isso O Tyrion É solto então Pelo Jaime Ele vai lá e Resolve salvar o irmão Mas antes dele Fugir O que que acontece Ele vê a Shai No quarto do papai dele Eu acho que ele fica Um pouquinho Magoadinho Igual ela também tava E ele sai Acaba matando a moça Enforcada Com as correntes É uma cena bem forte também Exato Estrangula ela né E então ele também Encontra o pai dele No trono Mas não no trono de ferro Aquele que todo mundo Tem em casa mesmo É E acaba Disparando uma flecha Na sua barriga E tchau tchau Papai Inclusive Uma frase famosa do livro Que não tem aqui Que é o pensamento Que ocorre a ele E no final ele diz No fim ele não cagava ouro E a temporada acaba Com a Arya Comprando uma passagem No navio Que vai pra Braavos Usando aquela moeda Que o Jaqen Hagar Deu pra ela Dizendo as famosas frases Valar Morghulis É isso aí Galassar Esse foi o resumo Da quarta temporada Ele ficou um pouquinho Maior que os outros Mas ficou legal E agora vocês estão Prontinhos pra começar A quinta temporada Aqui Logo logo Vem aí E não se esqueçam Que a gente vai fazer As análises dos episódios Uma vez por semana Falando dos pontos positivos Negativos E as diferenças pro livro Que parece que serão Muitas nessa temporada Talvez seja Acho que a maior parte De cada episódio Mas vamos ver Então não esquece de dar um like No nosso vídeo Compartilhar com os companheiros Do Kalassar E se inscrever no canal Valeu galera Falou Kalassar